Oi gente, eu poderia estar aqui hoje falando de qualquer assunto, de qualquer outra coisa, mas o que eu vim falar hoje é sobre o amor ao próximo. As pessoas hoje, eu não sei o que está acontecendo no coraçãozinho das pessoas, de algumas pessoas, porque aconteceu comigo essa semana, eu fui a um determinado posto de saúde, que eu não vou citar o nome aqui, porque quem trabalha no posto não tem culpa das coisas que acontecem, mas eu levei a minha neta de apenas 6 anos de idade, e lá fiquei na fila para fazer a ficha, e não tinha mais lugar, e tinha fila imensa, você sabe como são os suios hoje em dia. A fila é interminável, mas ali, de repente, eu vi uma cadeira vazia, e aí me aproximei, e mandei minha neta sentar. De repente, a senhora que estava sentada ao lado, se levantou com ignorância, e disse, não, esse lugar tem gente, aqui você não pode sentar. Eu olhei para ela e disse, senhora, não é para mim, é para minha neta, pois a fila está grande, e ela acabou de tirar sangue, porque ela fez também o exame de laboratório, acabou de tirar sangue, e ela está em jejum, e não pode ficar por muito tempo em pé. Ela, não, não, senhora, porque aqui é de meu esposo, meu esposo simplesmente foi ali comprar um lanche e já está voltando. Eu baixei minha cabeça naquele momento, olhei para aquelas outras pessoas que ficavam olhando para mim, e baixei minha cabeça, senti tanta vergonha, tanta vergonha, pois o lugar não era para mim, era para uma criança, como poderia também ser para um idoso. Onde está o amor das pessoas? O que está acontecendo com o coração do ser humano? Será que no lugar de carne e sangue está se formando pedra? Será que não percebe que amanhã pode ser ele? Ou pode ser um filho, um neto dele? Gente, pensa no Senhor, pensa que Deus dá o sol, a chuva, o vento, o ar para todos. Deus não faz distinção de pessoas, de raça, de cor, de tamanho, de nada. Somos iguais perante ao Senhor, Gente, eu estou com o coração triste vendo em que o mundo está se transformando, em que as pessoas estão se transformando. Presta atenção nas suas atitudes, nos seus atos, para que seu coração não se transforme em pedra, para que no lugar de correr veia sanguínea, corra simplesmente o veneno da mágoa, do ódio, do rancor, da indiferença entre as pessoas. É isso que eu vim falar aqui hoje. Desculpe o meu desabafo, pois estou muito triste com o rumo que a humanidade está tomando. Peço que compreenda, me desculpe, e obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Que pense que o amanhã pode ser você, pode ser eu, pode ser você, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão. Tenha mais amor, só o que eu peço. Tenha mais amor ao próximo, como a ti mesmo. Não faça com os outros aquilo que você não quer que faça por você. Tenha um bom dia. Agradeço a cada um que este vídeo chamar a atenção. Um beijo a todos. Simplesmente, paz e amor nesta terra. Tchau. Tchau.